Certo, meninas. Vamos colocar as fantasias. E esses brincos serão os braceletes da Cleópatra. Alho, bala de prata e estaca para vampiros. Achei que você ia como garota e um positivo, não como caçadora sobrenatural. É importante estar preparada para qualquer coisa que possa acontecer no Halloween. Qualquer coisa, tipo o alho faltando na minha pizza? Escuta, coisas sobrenaturais podem estar à espreita. Fantasmas, vampiros, metamorfos. Seria incrível, eu adoraria poder mudar de forma. Pensem no potencial da troca de roupas. Não é bem assim, Lila. Metamorfos mudam de forma humana para forma animal. É claro que não, Shani, porque eles não existem. É a sua opinião. Se você fosse um fantasma, vampiro ou metamorfo, o Halloween seria perfeito. Você poderia se misturar com todas as crianças vestidas de fantasmas, vampiros e animais. Quando você fala assim, até eu fico com medo. Você fica? É, com medo desses fantasmas, vampiros e metamorfos estarem pegando nossos doces. Vamos! Gostadores ou travesseiros? Esse feriado é um incômodo anual. Uma escova de dentes? Uma caixa de ameixas? A manac do jardineiro de 1976? Parece que o Halloween não começou muito bem. Cuidado! Detonador de pôrtergastro passando! Foi mal. Ah! Acho que era um fantasma de verdade. Aquela era linda, do cabelo grande. Eu sei porque ela pegou o lençol comigo. Se pegar doce está tão ruim, talvez seja melhor ir ao passeio no milharal de uma vez. Fantasmas e alergias? Isso aqui é pesadelo. Aquele gato preto de novo! É um sinal! Vamos voltar para a mansão Blue Hair e ficar com os idosos. Qual é, Shani? Não tem nada do que ter medo. Yolê! Vocês são nossas centésimas convidadas. E com isso ganharão a experiência VIP. Venham por aqui! VIP é meu sobrenome. Tem tapete vermelho ou paparazzi? Vocês esperem bem aqui. Isso vai ser incrível. Ah... Gwen! Você colocou o X no lugar errado. Epa! Bom, já que não vamos conseguir pegar o medalhão da Polly, podemos pedir doce, Xixi? Não! É hora do plano B. O plano B é pedir doces? Ah! Ah! Morsego! Relaxa! São parte da experiência. Podem ser vampiros. Mas para a esquerda? Não! A outra esquerda! Agora pega aquele medalhão! Eu tô pegando o jeito da coisa. Essa é a experiência VIP? Talvez seja melhor a gente voltar para o passeio, que realmente é divertido. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Polly. Pockit. Vamos, vamos. Vamos. Pockit. Vamos, Polly. Pockit. Tiny power. Seize the day. Now go big. And do it all again. Pockit. Pockit. Obrigado.